Chequei, aí que pegamos... Quando pegamos a passagem, vai ter para... Para dar mais uma baixada... A gente só tem que fazer para brincar, porque é que é que... Então, você deve... Ah, não é para ver se... É mais fácil e para alvar. O ver que você se... A primeira está! É o nome do avião! Banheiro? Vou no banheiro para baixo, você gostou? Vem cá, filho, não põe ele no meu amor. Entrou. E por que uma moça está no boi masculino? Ela está limpando. Ah, tá. E por que uma moça está limpando? Não, não, não. Não, não. Então, ela está limpando. Cadê a mulher? Olha o fogo de cordeiro. Vamos ver. Ai, tem que chamar a mamãe. Tem que chamar a mamãe primeiro. A mamãe continua com o barco de cordeiro. Aqui é muito grande. Você gostou, meu amor? O trigo. Muito mais. Música 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 É melhor a gente ir na fazendinha primeiro para o alimento aqueitar e depois a gente volta para cá Já vamos ver a luta caputosa aqui O melhor de a fazendinha lá para baixo? Olha o chá-chá E faz isso aí, olha o chico Olha o chico Olha o chico Olha o chico Agora ela vai para o chico Agora ela está chegando Olha o chico Olha o chico Oxe, dá essa porta toda Eita 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 A entrada é por lá, o da fazenda Olha a coisinha, olha o popô dele Gente, que bela preto, lindo É amor de Deus Olha a coisinha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que doce? A CIDADE NO BRASIL 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 É os pôneis Esse pônei é o que? Ele é burro, não é? É Olha Vem cá Vem cá, amigo Você é lindo, vem cá Eu acho que ele é muito lindo e bonitinho Né? Ele é Oh O cabelo dele bate e tem nada É o meu cabelo quando eu faço esculpa Exatamente Olha Será que ele está magro? Todos eles estão com o outro Você vê a vaca Que lindo Que lindo Coisa linda Olha Muito imposto O que é? O que é que é que ele é? Apenas O que é que é que ele foi? Fácil O que é que ele saiu? É Quero Fácil Eu quero 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 Eu quero